O Brasil é gigante. O desafio também. A saúde exige. O dia a dia precisa. O que é essencial tem que chegar lá. Para tudo o que não pode faltar, eles conhecem o caminho. São mais de 2 milhões rodando por todo o país. Da indústria até a farmácia mais próxima. Do agro até a mesa de toda a família. Da produção até a bomba em cada esquina. Eles conhecem o caminho. Dia e noite. De segunda a segunda. Com embarcadores, transportadoras e a estrada como parceira. Para a alimentação, para os remédios, para o combustível. Para tudo o que não pode faltar, eles conhecem o caminho. Trize. O aplicativo que conhece o caminhoneiro. E a importância dele para o país. Trize. Conectando a logística do Brasil.